Salmo 79 Ó Deus, as nações invadiram a Tua herança, profanaram o Teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos Teus servos, as aves do céu por alimento, a carne dos Teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água, ao redor de Jerusalém. Não há ninguém para sepultá-los, somos objetos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás tirado para sempre, perderá o Teu ciúme como o fogo, derrama a Tua ira sobre as nações que não Te reconhecem, sobre os reinos que não envolvam o Teu nome. Pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a Sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro. a Tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome, porque as nações haverão de dizer onde está o Deus deles. Diante de nossos olhos mostrará as nações a Tua vingança pelo sangue dos Teus servos. Cheguem à Tua presença os inimigos dos prisioneiros. Pela força do Teu braço preserva os condenados à morte. Retribui sete vezes mais aos nossos vizinhos. As afrontas com que Te insultaram, Senhor, Então, nós, o Teu povo, as ovelhas das Tuas pastagens, para sempre Te louvaremos. De geração em geração, cantaremos louvores. Atenção em geração, cantaremos louvores. Atenção em geração. Ao nosso coração, cantaremos louvores.